Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada De maio a outubro de 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, aos pastorinhos E se apresentou como mãe preocupada com seus filhos que lutam neste vale de lágrimas Trazendo uma mensagem de esperança e paz Na aparição de 13 de junho, a Virgem Maria percebeu o sofrimento que a Lúcia vivia Diante da incompreensão dos familiares que não acreditavam na aparição do mês anterior, 13 de maio E depois de lhe ter dito que em breve levaria para o céu os primos Jacinta e Francisco Por essa razão, consolou-se dizendo E tu, sofres muito? Não desanimes Eu nunca te deixarei O meu imaculado coração será teu refúgio a caminho que te conduzirá até Deus Estas mesmas palavras, Nossa Mãe diz para cada um de nós Que não nos deixará sozinhos nesse mundo Pois sabe dos sofrimentos e desafios diante de nossa fé E que corremos o risco de perder nossa alma Portanto, ela quer que nos refugiemos no coração imaculado Que nos conduza a Jesus Garantia de nossa salvação eterna Jamais esqueçamos que não se perderá quem é fiel na devoção à Nossa Senhora Entreguemos-nos a ela e vivamos vida de oração Amor ao próximo Vida sacramental Testemunhando o amor E dando até a vida por Cristo Se necessário for Amém Unidos pela fé Juntos com Frei Sebastião Benito Coalho Renovemos a consagração à Nossa Senhora Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser Para que disponhais de mim para o bem de todos Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo Para isso vos ofereço Minhas orações, sacrifícios e ações Oh Maria Concebida sem pecado Arrogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso 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 A CIDADE NO BRASIL